Aê, é o mago da 17 DJ Guiz 7, o mais grabo da zona oeste Esse é o DJ do caralho Esse é o DJ do caralho Vai rebolando a xéria com a menina na minha piroca de cima pra baixo Vai rebolando a xéria com a menina na minha piroca de cima pra baixo Vai rebolando a xéria com a menina na minha piroca de cima pra baixo Vai e por... Vai e por... Vai e por... Vai e por... Vai e por baixo, vai e por baixo. Praia e por baixo. Vai e bolar 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 Fica de pica, de pica, de pica, de pica, de pica, de pato Esse é o DJ do caralho